No dia 29 de novembro de 2023, o meu pai recebeu um diagnóstico através de um exame da endoscopia e o diagnóstico constatava neoplasia de pequenas células, metaplasia fuviolar gástrica. O exame está aqui e vocês podem acompanhar comigo de acordo com as medições também. Ele passou por alguns médicos, foi indicado para ele fazer uma cirurgia, mas é um local que não é muito interessante fazer essa cirurgia porque pode ser que perfure aquele tecido e o suco gástrico do estômago saia por ali e acabar tendo um final não muito legal. A gente recorreu à medicina integrativa com o doutor Antônio Oyama, lá de São Paulo, e a gente deu início ao tratamento. Essa medicina é muito questionada por nutricionistas por ser uma medicina mais radical, onde ela é muito restritiva, principalmente com alimentos que contêm carboidrato, açúcar, frutose e é incluso poucos alimentos. Digamos assim que para fazer essa dieta, a pessoa tem que ser igual ao meu pai, porque ele foi assim até o fim, ainda está fazendo o tratamento e a gente já teve outros resultados e os exames dele do dia de hoje já estão atualizados, aonde não está constando mais a neoplasia e eu vou estar mostrando aqui para vocês esse testemunho. A gente não está falando aqui nesse vídeo de uma cura de câncer, até porque essas informações elas ainda precisarão ser avaliadas pelo médico solicitante, mas é muito interessante isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Nesse novo exame já atualizado, vocês não vão observar a neoplasia e nem muito menos a metaplasia naquele ponto que estava indicando. E o tecido também reduziu 50% o tumor que ele tinha. Então em 150 dias ele teve uma melhora muito absurda, sem a necessidade de fazer quimioterapia. Então quando alguém falar sobre medicina integrativa, eu recomendo a todos vocês pesquisarem, irem a fundo, porque pode ser uma grande chance de sobrevida aí para os pacientes que receberem algum determinado tipo de diagnóstico. Mas hoje os resultados foram completamente positivos e a gente está muito feliz de poder estar trazendo para vocês esses resultados. Então fica aí esse testemunho da melhora do quadro do meu pai, uma melhora de 50%. Agradeço a Deus por a gente ter acesso a essa medicina. E meu pai também, um vitorioso, uma pessoa de fé, muito persistente. Graças a tudo aquilo que ele vem fazendo no seu tratamento, ele está obtendo todo esse êxito. Gente, muito obrigado a todos aí que acompanharam esse testemunho. Vamos para cima e eu vim trazendo mais informações sobre o caso aí do meu pai, beleza?